Olá, meus amigos e minhas amigas que conhecem o Oswaldo Filho, popularmente mãozinha, radialistas, formador de opinião. Hoje, no final do dia, começou a surgir uma informação que lá no residencial da Trisidela estava acontecendo invasão de terreno. É isso mesmo, invasão de terrenos. Terrenos estes que não têm vínculo com o município. Terrenos estes que é da União. A empresa contratada para fazer o conjunto Minha Casa Minha Vida comprou essa área e deixaram várias áreas vazias para vender, para fazer supermercado, boxe para lanche, boxe para vender carne. E assim, sucessivamente, a empresa é autorizada a vender. Mas o que eu pude perceber, que na verdade a organização por detrás disso tem política e suja para tentar difamar, desqualificar a gestão do prefeito José Francisco. porque na verdade o doutor José Francisco nem sabia ou nem sabe desse tipo de invasão que está acontecendo. Quem foi essa pessoa que foi autorizar? Tinha autorização da União? Tinha autorização da empresa? Não tem? E agora querem ir a qualquer custo culpar o prefeito José Francisco. Gente, se preocupe com outra coisa. Deixa o doutor José Francisco trabalhar, rapaz. Vão caçar o que fazer, apanhar batata, banana, e botam essas bichas para esquentar, gente. Rapaz, ultimamente a política de Codó está nojenta, ó, senhor. Ultimamente a política de Codó está nojenta, rapaz. Que diabo é que o doutor José Francisco tem a ver com terra de União, rapaz? Não, gente, param com isso. Vamos fazer uma política limpa, sadia. Esse tipo de molecá já passou, já acabou. Hoje nós vivemos no século XXI. E vocês não se atualizam na vida real. Hoje não tem mais ninguém besta, não, rapaz. Todo mundo descobre a Maracuta. Todo mundo sabe isso, que é essa pessoa ligada à oposição que está fazendo essa manifestação, rapaz. Param com isso. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz.